A data é especial para os pais e também para o comércio. Hoje as lojas de Limeira funcionam até mais tarde. É uma oportunidade para os filhos comprarem o presente de seus pais. O comércio de rua tem expediente nesta sexta-feira até às 10 horas da noite. E amanhã o horário se estende até às 6 horas da tarde. O dia dos pais está entre as melhores datas de negócios para o comércio. E opções de presentes não faltam. São para todos os bolsos e gostos. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Limeira, as vendas devem crescer 5% em relação ao ano passado. Negócios que devem ser feitos em lojas de roupas, calçados e eletrônicos. Vai depender das condições financeiras dos filhos e da preferência dos pais. Com o horário ampliado, os filhos não poderão dar a desculpa de que não tiveram tempo para comprar o presente de seus pais. Com o horário ampliado, os filhos não poderão dar a desculpa de que não tiveram tempo para comprar o presente de seus pais. Com o horário ampliado, os filhos não poderão dar a desculpa de que não tiveram tempo para comprar o presente de seus pais. Com o horário ampliado, os filhos não poderão dar a desculpa de que não tiveram tempo para comprar o presente de seus pais. Com o horário ampliado, os filhos não poderão dar a desculpa de que não tiveram tempo para comprar o presente de seus pais.